Eu já presidi 10 sessões envolvendo torcida organizada, ou seja, torcedor matando torcedor de outro time. O Estatuto do Torcedor conseguiu, de certa forma, inibir um pouco a questão da violência dentro dos estádios. Se você analisar o Estatuto do Torcedor, ele pode ser considerado como um gol de placa. O Brasil merecia uma legislação adiantada como essa, que é uma legislação que a gente pode verificar que é de país de primeiro mundo. Eu penso que o Congresso Nacional cumpriu a parte dele, sim, na questão da aprovação do Estatuto do Torcedor, ouvindo a sociedade de modo geral e ouvindo principalmente aquelas pessoas ligadas à questão esportiva. Novo Estatuto do Torcedor Congresso Nacional. Aqui, o brasileiro toma posse da sua história.